Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É isso mesmo, tem vídeo no canal, vocês devem estar achando estranho Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a minha nova casa Se vocês não me acompanham em outras redes sociais, vocês não viram Eu streamei por um ano no Facebook e eu estou fora do Facebook A partir desse mês de novembro, as minhas streams serão na Nimo Como vocês podem ver aqui, nimo.tv barra tixinha2 A Nimo, para quem não conhece, é uma plataforma que já está no Brasil faz muito tempo Hoje é a plataforma líder de transmissão de Free Fire Então, o Piozinho está lá, o Elgato está lá, o Playhard está lá Uma galera do Free Fire está lá E eles estão começando a investir pesado no League of Legends, no Fortnite e em outros jogos de computador Por isso eles chegaram, vieram conversar comigo, a gente conversou E eles acabaram me contratando para fazer stream de League of Legends direto da Nimo, beleza? Eu vou deixar o link na descrição A minha primeira stream será amanhã, no dia 5 do 11, a partir das 4 horas da tarde Porém terão streams todos os dias no canal Entra lá, cria uma conta e me segue É bem simples, é bem fácil Você entrar no Nimo e criar uma conta, beleza? Outro assunto que eu quero trazer aqui para vocês é Os vídeos aqui no canal irão voltar É isso mesmo? Muita gente manda mensagem no Instagram, no Twitter Pedindo, tinha, eu quero dica de TFT, eu quero de volta um X5 Eu quero seus quadros novamente, eu quero assistir o seu canal e tudo mais Então, a partir desse mês vocês verão mais vídeos aqui com mais frequências O canal está parado faz uns 2, 3 meses Vou voltar, o TFT está mudando bastante a partir do dia 6 aí Entra uma nova atualização, tem muita coisa nova do LoL também, Ranked Tem muita coisa legal que eu quero trazer aqui para o canal de volta Então, a partir de hoje o canal vai voltar a ter vídeos com frequência Se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve Já vai assistindo os vídeos antigos E vai esperando que vai ter bastante vídeo legal para vocês, beleza? Esse é um vídeo curto, eu queria mais falar um pouco sobre isso Deixar nos comentários aí o que vocês acharam Qual a expectativa de vocês e, principalmente, o que vocês querem ver no canal Qual o quadro mais legal, coisas que você sente falta de assistir aqui no meu canal do YouTube, beleza? Eu espero vocês lá na Nimo, nimo.tv.barratichinha2 Vai ser bem bacana e bem divertido fazer live para vocês diariamente lá Tamo junto, valeu e muito obrigado Tchau!